Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre misericórdia. E o tema do nosso programa hoje é que os projetos que prevaleçam a vida sejam concretizados. Muitas vezes temos boas ideias e boa vontade. O único problema é que não basta que tenhamos bons desejos. É preciso tornar estes bons desejos realizáveis. Ouçamos o que o Papa nos diz. O caráter social da misericórdia exige que não permaneçamos inertes, mas afugentemos a indiferença e a hipocrisia para que os planos e os projetos não fiquem letra morta. Que o Espírito Santo nos ajude a estar sempre prontos a prestar de forma efetiva e desinteressada a nossa contribuição, para que a justiça e uma vida digna não permaneçam meras palavras de circunstância, mas sejam o compromisso concreto de quem pretende testemunhar a presença do Reino de Deus. Somos chamados a fazer crescer uma cultura de misericórdia, com base na redescoberta do encontro com os outros. Uma cultura na qual ninguém olhe para o outro com indiferença, nem vire a cara quando vê o sofrimento dos irmãos. As obras de misericórdia são artesanais. Nenhuma delas é cópia da outra. As nossas mãos podem moldá-las de mil modos, e embora seja único o Deus que as inspira, e única a matéria de que são feitas, ou seja, a própria misericórdia, cada uma adquire uma forma distinta. Vida, um grande mistério, um grande segredo, um grande amor. Sonhos jogados ao vento, perdidos no tempo, não dá pra esquecer. Portas nem sempre se abrem, Às vezes se fecham, nem tem o que fazer. Trilhas mal sinalizadas, o fim do caminho, o grito de dor. Quem leva no peito a grande certeza Que Deus o mantém, Que Deus o conduz, E estende a mão, Há sempre uma luz, Há sempre uma luz, Há sempre uma luz. Roubos, Injustos projetos, Exploram a vida Do trabalhador. Gestos tão interesseiros, Amores traídos, Prazer sem amor. Brigas, Por mesquinharias, Se for pra lutar, É em nome da paz. Vamos, Lançar a semente, Porque quem é gente, Nasceu pra brilhar. Quem leva no peito a grande certeza Que Deus o mantém, Que Deus o conduz, E estende a mão, Há sempre uma luz, Há sempre uma luz, Há sempre uma luz. Rezemos. Deus, Que é rico em misericórdia, Pelo grande amor com que nos amou, Deu-nos a vida juntamente com Cristo. Que seu amor permaneça conosco. Amém. Vamos, Lançar a semente, Porque quem é gente, Nasceu pra brilhar. Quem leva no peito a grande certeza Que Deus o mantém, Que Deus o conduz, E estende a mão, Há sempre uma luz, Há sempre uma luz, Há sempre uma luz. Voltaremos a nos encontrar aqui, Pela Paulinas Web Rádio, Amanhã neste mesmo horário. Um grande abraço, E até amanhã. Você ouviu Palavras de Francisco, Uma produção de Paulinas Rádio. Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco, Um oferecimento de Paulinas, A comunicação a serviço da vida. Nossa dica de leitura é o livro O Voo da Fé, Uma história emocionante que repercutiu No mundo inteiro, Narrada por um dos passageiros do avião, Que sofreu uma pane e fez um pouso de emergência No Rio Hudson, em Nova Iorque. O Voo da Fé, Um livro incrível que você encontra Na Paulinas Livraria. Sou um milagre, Um milagre das sombras da morte Ressurgir, 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 Amém.